De 0 a 10, qual a sua satisfação com o conteúdo especialmente selecionado para você? Como podemos tornar sua experiência de consumo de notícias de esportes mais personalizada? De 0 a 10, qual a sua satisfação com o conteúdo especialmente selecionado para você? Como podemos tornar sua experiência de consumo de notícias de esportes mais personalizada? Teremos saber a sua opinião.